Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e antes de perceber aqui de uma forma que pretendemos que fique clara também do processo todo ele desde que chegam ao Banif, mas também a forma como olhavam para o Banif e o papel enquanto administradores ou representantes do Estado, só queria perguntar-lhe duas coisas. Uma tem a ver com um exemplo que utilizou há pouco, enfim, para ilustrar um exemplo em resposta ao deputado João Almeida, referiu a reunião que teve com o Estado do Tesouro e com o Kupman e a sua equipa. Eu queria apenas que me deixasse claro qual era a data em que essa reunião ocorreu. Essa reunião ocorreu a 3 de dezembro. Muito obrigada. Queria também, ainda antes de tentar fazer aqui, de alguma maneira, um plano mais corrido sobre o que foi acontecendo, dá nota de uma afirmação que fez na sua intervenção inicial em que disse que, após as eleições relativas a 2015, o tema Banif entra no debate político, lançando-se uma desconfiança sobre o seu rumo, o que provocou uma saída gradual de depósitos durante um longo período de tempo. Pode ser mais específico, retamente, aquilo que pretende dizer com esta afirmação? O que pretendemos dizer com esta informação foi que o tema Banif esteve afastado da ordem do dia público e das notícias e, a partir do momento em que passou a ser mais público e que passou a haver uma menção ao não cumprimento da obrigação de repagamento do concurso de dezembro de 2014, que, obviamente, o preço das ações acabou por refletir e, portanto, o preço das ações teve uma baixa considerável e houve também alguma saída de depósitos entre o mês de outubro e novembro, que foi claramente acelerada depois com a notícia que foi formalizada no canal de televisão no dia 10 de dezembro e aí sim houve um acelerar da saída de liquidez que acabou por ser determinante para a vida do Banco. Esta questão de entrada no debate político de que fala assume depois uma outra, para além da questão da saída gradual de depósitos, que todos percebemos é prejudicial, assume depois uma outra lógica que é se ela revela uma desconfiança pode estar relacionada com um voo de face, o tal voo de face que acontece no endorciamento de posições. Mas ainda assim, e por causa dessa importância que pode aí decorrer, o que eu lhe perguntava era de que maneira é que ela entra no debate político, a que é que se refere concretamente. Por isso, simplesmente, o que nos estávamos a referir é o facto de começar do Banho e começar a estar nas notícias, em virtude de notícias que saem acerca do Banco e é isso que nos referimos. Muito bem. Como lhe dizia, que nós gostávamos de tentar perceber aqui, para perceber todo o posicionamento que o Estado teve. Quando assumem as vossas funções no Banif, enquanto representantes do Estado, qual é o mandato específico que têm? Já ficou aqui claro, não tenho a certeza se ficou claro, portanto peço-lhe que clarifique. Mas a ideia de que para o Estado é uma lógica transitória, portanto o que interessa é solucionar da melhor maneira para o Estado e para os contribuídos tanto quanto possível a situação do Banif, qual é o mandato específico que têm quando assumem as funções de representante do Estado no Banif? O mandato específico para qualquer um de nós, em particular para mim, era de acompanhamento do plano de federação e de acompanhamento de todas as matérias que estivessem envolvidas com o plano de federação e com a posição do Estado e a sua consequente venda ao nível da Comissão Executiva, ao nível do Conselho de Administração, tendo presença nas reuniões da Comissão Executiva sem direito a voto, mas nas quais participei e fui bem recebido e onde as minhas opiniões eram expressas e acolhidas e ouvidas. E depois tinha total liberdade de estar em todas as comissões ou comitês que existiam no Banco. Portanto, havia um acompanhamento particular ao nível da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, em sede de comissão de risco e em sede de outras comissões que se viessem a realizar. A minha presença era total, participava em reuniões de comitês de álcool, em reuniões de comitês de orçamento, portanto acompanhei o banco com total envolvência durante o período em que estivemos no banco. Tinha poder para bloquear decisões do Banif? Não. A lei não me dá esse poder. Sentiu necessidade de ter esse poder relativamente a alguma decisão que acompanhou? Não senti a necessidade e por via de não sentir a necessidade do que é a interpretação do meu despacho. Não solicitei alguma vez a ativação da prerrogativa que o despacho me daria. Quando fala no papel que tinha do acompanhamento, nomeadamente dos planos de reestruturação, mas também na forma como eles são desenhados e como foram alterados e negociados, bem como tudo o que já tínhamos presente e já vamos tendo presente, e na sua intervenção inicial deu aqui algumas notas muito claras sobre o conteúdo de planos de reestruturação, e a aplicação das normas constantes no quadro de referência, o commitment de catalogo nesses, a incorporação disso nos planos de reestruturação, de que maneira é que exerceu esse papel? Nesse desenho, nessas alterações, como é que interveio em nome do Estado nessas situações? Esses temas eram sempre discutidos, quer em sete de Comissão Institutiva, onde eu tinha presença, quer em sete de Conselho de Administração, e na base dos bons princípios do Governo, discutíamos entre todos e chegávamos a posições de consenso. As nossas opiniões de representantes do Estado eram ouvidas em sete de Conselho de Administração, e conseguimos sempre ao longo de todo o processo chegar. No processo do plano de reestruturação de 8 de Outubro, eu acabava de chegar de 1 de Outubro, o meu contributo foi substancialmente menor, devido a aviso o restante período em que estive no banco, e em que acompanhei a evolução desse plano de reestruturação. Mas a posição do Estado era sempre uma posição não executiva, de acompanhar, de garantir que se estava a caminhar na direção correta da aprovação do plano, e onde possível adicionar valor e sugestões, sempre o fizemos. Sim, mas decorre daquilo que disse também, que sendo a função salvaguardar os interesses do Estado, e não tendo sentido nunca a necessidade de bloquear, leva-nos a concluir que durante todos os procedimentos que acompanhou, nomeadamente planos de reestruturação, os desenhos, as alterações, tudo o que foi enquadrado, e no acompanhamento que faz, quer com o Banco de Portugal, quer com as instituições europeias, que não tendo sentido essa necessidade de bloquear, que sentiu que as decisões que estavam a ser tomadas caminhavam numa lógica que salvaguardava os interesses do Estado. Relativamente, disse-nos no início que tinha a noção, apesar de, independentemente da altura em que entrou, fez-nos uma pequena resenha sobre a situação de que o Banif que vinha, disse há pouco que estava consciente, que estavam, foi no plural, consciente de que o Banco tinha condições para devolver a ajuda pública, portanto é com esta convicção que também assumem as funções de representantes do Estado, e fez também, deu também a nota relativamente àquilo que foi acontecendo, de onde vinha antes da recapitalização, e do processo a seguir à recapitalização, ainda que anterior à entrada, à vossa entrada no Banif. O que eu queria perceber era, e gostava que aqui também nos faça um bocadinho sobre essa evolução, esses progressos que aconteceram entre 2012 e 2015, de que forma é que se consubstanciaram? De que forma é que observou isso e que depois, naturalmente, como é que também prosseguiram já depois de ter entrado no Banif? Se nós vemos os reportes que são feitos e as medidas que foram sendo tomadas estavam no comitamento de catalogo, o Banco foi sujeito a uma profunda reestruturação. teve uma redução muito significativa em termos de recurso humano, portanto, houve uma redução de gastos com o pessoal, houve um ensinamento de mais de 50% da sua rede de balcões, e, por outro lado, o conforto de liquidez que o Banco tinha naquela altura, porque, digamos que, permitia tomar uma estratégia de redução do seu custo de financiamento, portanto, o cost of funding, reduzindo, digamos, as taxas das operações passivas, de modo a melhorar, digamos, o rendimento que é providente do que decorre da sua atividade, melhorando aqui, neste caso, a sua margem financeira. E já apresentava aí sinais, digamos que positivos, em termos da sua estrutura produtiva, porque estava, digamos que, já com resultados operacionais positivos, o que não acontecia, porque o próprio raço, que é o CIR, que é o custo of income rate, que, quando nós entrámos em 2013, era de 130%, antes disso já tinha sido a volta de 178,1%, o que, a partida, digamos que era um raço que não se poderia que perspectivar de forma alguma a viabilidade do banco, pelo menos do ponto de vista económico, já em 2015, já havia sinais muito, muito caros da trajetória que o banco estava a tomar. No fundo, houve uma evolução muito progressiva ao nível operacional do banco e ao nível dos seus indicadores de capital de liquidez, que não nos podemos esquecer, que foi feita num ambiente macroeconómico adverso, quando, da primeira submissão do seu plano de forturação e o enquadramento macroeconómico, em termos de evolução de taxas de juros, era substancialmente diferente, portanto, toda a banca sofreu dessa pressão adicional, portanto, com maior dificuldade em gerar rentabilidade, e, por outro lado, é preciso não esquecer também que toda a banca sofreu de uma alteração regulamentar substancial desde 2011 até à data. Os rácios de capital que hoje são exigidos aos bancos são sublejamente superiores aos rácios de capital que eram exigidos do que o banco é recapitalizado. Portanto, e fruto dessa dinâmica, o banco, em 2014, no final de 2014, julgava estar em condições de pagar os cocos, antecipando uma medida que foi a venda do Banif Mais para fazer o contrabalanço com uma medida que tinha sido negativa e destruidora de capital, que era a posição que tinha em dívida do Grupo Expedição, nomeadamente a Rioforte. Mas, no final desse mesmo ano, 2014, com a reavaliação de imóveis e com o maior número de impariedades, o banco ficou numa situação em que não podia pagar os cocos. Ou seja, a nossa percepção é que houve um trabalho de casa feito muito grande, foi antecipada a redução da diminuição quer de agências, quer de colaboradores. Não foi possível, neste cenário macroeconómico adverso que o banco teve desde 2013 até ao final de 2015, conseguir conjugar todas as estrelas para ter a otimização perfeita da sua estratégia de desalavancagem e de reorganização e de melhoria operacional. Esse trabalho de casa inclui a implementação de compromissos que constavam do comitamento de catalogo? Sim, sim. Por exemplo, o banco antecipou claramente o fecho de agências, tentou antecipar o despedimento de pessoas. O banco, claramente, em Portugal, foi o banco que mais, proporcionalmente ao seu número de empregados, mais ajuste fez na sua força laboral num ambiente difícil para o fazer e conseguiu implementá-lo. Os méritos também têm que ser dados a esta parte. O banco não teve só consequências negativas ou resultados negativos. O banco evoluiu substancialmente desde o período de 2012 até ao final de 2015. Era um banco completamente diferente. Agora, um pouco como a figura da dívida pública, a carregar um saco de pedras à costas muito grandes, que são todos os seus ativos. Em termos percentuais, 30% do seu balanço estava alocado a ativos não geradores de dinheiro, o que significa que havia capital alocado àqueles ativos que não estava a obter absolutamente nenhum rendimento. E isso, claramente, era destruidor não só da rentabilidade do banco, mas da sua posição de capital. Se foram incorporados ou se foram sendo implementados esses compromissos, quais são as razões de fundo, na vossa percepção, das objeções levantadas pela EGENCOP ao longo de todo o processo? Eu acho que elas estão expressas na abertura da investigação aprofundada, são claramente expressas pela EGENCOP, de não acreditar que o banco conseguisse atingir os valores que montavam nas suas expectativas, que eram em termos de geração de capital, geração de resultados e geração de negócio. quando, no seguimento justamente desse processo de investigação aprofundada, chegamos ao plano de 18 de setembro de 2015, o plano apresentado pela EAN Mais Um, que já aqui foi falado, ainda que eu gostava que me deixasse claro algumas questões. Quais as diferenças de fundo deste plano de EAN Mais Um relativamente aos outros planos apresentados? Este era um plano substancialmente diferente que ia em linha não com o plano original de reestruturação, em que estava programada um conjunto de compromissos que seriam cumpridos e que permitiriam ao banco em primeiro lugar repagar os seus cocos, em segundo lugar vender a posição do acionista Estado no final do período, no final de 2017, princípios de 2018, estamos a falar da primeira metade de 2018, que seria quando o plano terminaria, ou em janeiro de 2018, verso um plano que antecipa a saída do Estado, sem a possibilidade de repagamento da ajuda total, mas minimizando os impactos de perdas para o Estado. Justamente, o estudo que acompanhava esse plano estimava que o Estado teria perdas menores que as agora verificadas com a resolução. O que eu queria era que me quantificasse esse intervalo de perdas, ou seja, comparando uma e outra solução, o que é que o Estado, quais eram as perdas de um, comparadas com as perdas que agora verificamos? No plano de respiração inicial, o que estávamos a falar era que o Estado seria ressarcido dos 125 milhões de contos e dos 700 milhões de equity e de ações que tinha disponível. No plano que foi apresentado a 18 de setembro, o que estávamos a falar era que o Estado seria ressarcido dos 125 milhões de euros e depois a diferença entre o preço que viesse a receber, caso ela fosse positiva e negativa, seria abatido aos 700 milhões. Portanto, dependeria, nos nossos relatórios quando nós enviamos, estamos a falar num cenário A ou no cenário B, de recuperar dos 700 entre 141 milhões de euros a 335, dependendo de qual das alternativas que tivesse a ser seguida. Se formos para o cenário mais conservador de venda do banco no final do ano, estaríamos a falar de uma recuperação estimada na altura entre 140 a 200 milhões, a 246 milhões. Portanto, o Estado teria sempre uma perda pelo diferencial dos 700 milhões para qualquer um destes números. Para clarificar, comparado com a resolução, o Estado perderia menos do que aquilo que perdeu. Comparado com a resolução, obviamente, os custos de resolução que na altura tínhamos estimados pelo nosso assessor andavam entre os 3 a 3.4 bilhões de euros. Portanto, a solução da resolução, a solução da liquidação, o que lhe queiramos sempre chamar, é sempre manifestamente pior que a solução que estávamos a preconizar. Qual foi a apertura do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças relativamente a este Plano N mais 1? Total. Houve um entendimento que na altura esta seria a melhor solução e que deveria ser perseguida e por isso ter participado nos Tiring Committee e acompanhado o processo de preparação da venda de cartelhas e o processo de preparação da venda do banco. Esse foi o primeiro Ministério das Finanças com quem contactou e depois no segundo Ministério das Finanças com quem contactou. Ambos os Ministérios das Finanças em ambas as situações. Portanto, já depois da mudança do Governo o que diz é que este novo Governo também acreditava no Plano N mais 1? Depois da mudança foi-nos dado total apoio para executar este plano. E qual foi, como é que foi a postura que foi expressada pela Direção-Jual de Concorrência? Nessa reunião que eu lhe transmiti anteriormente a postura era uma postura defensiva. A Direção-Geral de Concorrência não acreditava que o plano pudesse ser executado e não acreditava que se conseguisse vir a chegar a uma situação em que o preço em que se conseguisse atingir a lógica do investidor privado e consequentemente ter um preço positivo pelo banco e superior à perda esperada que se iria ter na venda da carteira. depois de uma discussão muito intensa acabaram por dar-nos o entendimento que deveríamos seguir em frente. A Direção-Geral de Concorrência não tinha presente ou não sei se não tinha presente ou não quereria ter presente que o processo estava em andamento. Se houve alguma apatia... Desculpe interrompê-la, quem diz o processo é relativamente a este plano N mais 1. Este processo é o plano N mais 1. A Comissão Europeia é sempre muito relutante em relação às posições que lhe são transmitidas e é sempre bastante desafiante. E portanto se foi só ao fim de muita discussão e de muita explanação que deu alguma abertura para a bondade do plano. A posição é sempre uma posição que isto não é... Isto é ajuda de Estado até que foram convencidos pela explicação detalhada que o nosso consultor e eu em reunião em segunda reunião demos que de facto o processo que estava a ser conduzido quer na venda de carteiras quer na venda do banco poderia levar a uma situação idêntica à situação que tinha sido executada em Espanha com o Catalina Banco. Portanto, um dos argumentos utilizados é naturalmente a analogia colocada relativamente à questão do Banco da Catalina. Sim, esse foi um dos argumentos que foi utilizado. Esta é a única solução que se nos ocorreu até à data que permite considerar que não existe uma ajuda de Estado adicional. O facto de se conseguir demonstrar que o banco é vendável é uma lógica de mercado. A Direção-Geral de Concorrência muitas das discussões que têm sido tidas ao longo destes anos teóricas com a Direção-Geral de Concorrência são mortas no momento em que é demonstrado em que há uma operação de mercado. E os esforços que nós fizemos e o empenho que nós tivemos foi nesse sentido. e o banco acabou por conseguir demonstrar que um balanço que estava claramente carregado de um peso que lhe foi extraído se tornou atrativo para um conjunto de concorrentes, para um conjunto de ofertantes. E é preciso não esquecer que houve quatro ofertas, uma não vinculativa, três vinculativas. E essa foi a primeira vez que de um ponto de vista de um processo aberto, transparente e competitivo apareceram ofertas. porque o banco tinha encontrado uma forma de limpar esse conjunto de ativos. Apesar de estarmos de termos tido o episódio que tivemos. Então o que diz é que acabou... É preciso não esquecer que esse banco recebeu quatro ofertas numa semana em que, em inglês costuma dizer, em que houve um bank run, em que houve uma corrida ao banco. Nunca em Portugal tinha havido uma corrida ao banco com pessoas a irem às agências de um banco como nós vimos na altura na Madeira. O que está a dizer e para que fique claro é que obteve luz verde para esta proposta que era uma proposta cuja venda era permitida até março de 2016 e uma reestruturação e recuperação do auxílio de Estado até durante 2017. O que obtivemos foi confirmação verbal que deveríamos avançar com o processo e... Que tinha estas características que referi. Tinha as características que referi e que caso houvesse o preço positivo então se passaria para uma segunda fase em que se passaria para a fase de fecho da transação ou seja closing da transação que poderia acabar até ao final de março abril de 2016. Então em que momento é que percebe que afinal este plano não é para avançar e que o banco tem que ser vendido até a final de 2015? O plano avançou o plano avançou Mas no cumprimento daqueles pressupostos que tinha que lhe referir havendo até março de 2016 e a resolução? No dia 10 de dezembro foi o momento em que eu percebi que o plano ia falhar. Como é que percebeu? Pela notícia que foi divulgada nessa noite pelos impactos que essa notícia tiveram na avaliação dia 13. Portanto, o que me está a dizer é que teve perceção de que este plano ao qual até tinha obtido luz verde e segundo nos disse com alguma discussão e alguma persuasão envolvida e que permitia esta recuperação com menos perdas manifestas para o Estado percebe que ele não vai avançar com a notícia do dia 13? Não é o percebo que ele não vai avançar. Ele estava em plena fase de avançado e foi executado e foi levado até ao fim até o dia 18 com o esforço todo do Conselho da Administração reunimos durante essa semana de 14 a 17 com potenciais compradores e executámos o plano até à exaustão. O que nos apercebemos é que o impacto da notícia iria ser significativo na possibilidade de receber um preço superior ao preço. O que percebe não é formalmente o que percebe é que com a notícia da TVI os impactos que isso tem no banco não lhe vão permitir um plano que seria francamente melhor para o Estado e com as condições que há pouco. Exatamente. Que outras razões são apontadas para a falha deste processo? Eu acho que os dois fatores fundamentais que condicionaram em muito o processo foi obviamente o facto das notícias que saíram e o impacto que tiveram não só na liquidez do banco mas também na perceção dos investidores sobre o banco e no impacto das suas contas quando o momento da avaliação do preço que se teria a colocar e o calendário extremamente apertado e reduzido que se fomos forçados a executar o plano e isso foi transmitido pelo consultor na altura em que o calendário foi apresentado num formato mais reduzido e foi também transmitido sempre à Digicom pelo menos na altura que a redução do calendário que inicialmente proposto por nós teria implicações em termos do sucesso da operação Mas já no decorrer ou já considerando ou enquanto ainda considerava portanto ainda antes da questão da notícia da TVI dá-se aquele endurecimento de posição que há pouco relacionei até com alguma desconfiança que foi que entrou como dizia e citei no debate político e portanto coincidem aqui algumas situações que nós não percebemos exatamente o que eu lhe queria perguntar era quem é que pode tendo havido um endurecimento mas diz-me que de alguma maneira houve um endurecimento na posição do Banco de Portugal relativamente à forma como por exemplo a questão na carta que é enviada relativa ao reconhecimento das imparidades dia 17 de novembro ou entendo que não houve alteração de posição do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças que seja consubstanciada nomeadamente por aquilo que os próprios comunicam através da carta que enviam A carta de 17 foi de novembro que novembro como nós referimos aqui na nota introdutória que o Banco de Portugal levanta algumas das questões que põem em causa digamos que os rastros prudenciais do Banif Eu queria perceber até porque já estou a ficar sem tempo relativamente ainda à questão da notícia da TVI o que diz é que a notícia da TVI destrói o valor do banco Eu digo que tem um impacto substancial estimamos que tenha tido um impacto substancial ele ficou patente na semana seguinte com a saída de cerca de mil milhões de euros em depósitos portanto o banco que estava prestes a receber uma oferta de repente perde um sexto da sua base de depósitos portanto isso tem impacto em termos de preço obviamente Quem é que pode beneficiar com esse impacto? Olha certamente o Estado não beneficiou e os decidentes estão as dívidas disciplinadas também não Quem pode beneficiar? Não sei dizer Só para terminar Sr. Presidente relativamente à questão da notícia da TVI a TVI escreveu às 22h18 Banif a TVI apurou que está tudo preparado para o fecho do banco parte pelo levar para a caixa de depósitos vai haver perdas para os acionistas e depositantes acima dos 100 mil euros e muitos expedimentos esta notícia era verdadeira ou falsa? Atura naturalmente Não temos Essa notícia portanto provocou digamos que é uma saída maciça de depósitos e foi digamos que houve uma só com uma intervenção que houve na quarta-feira na noite pelo Sr. Primeiro-Ministro é que provocou uma acalmia A pergunta não foi essa o que eu quero o que eu quero que me a pergunta que eu coloquei foi relativamente às várias notícias em rodapé que foram passando na TVI aquela que citei e cito vai haver perdas para os acionistas cito novamente depositantes salvaguardados mesmo acima dos 100 mil euros cito novamente está em estudo recorrer à caixa de depósitos cito novamente poderão haver perdas para os acionistas são verdadeiras ou falsas estas afirmações? À altura naturalmente nós não tínhamos conhecimento não tínhamos conhecimento não tínhamos conhecimento de base suficiente para lhe responder se são verdadeiras ou falsas se era o nosso conhecimento não tínhamos conhecimento sequer dessa possibilidade se me diz que elas foram responsáveis para lhe destruir tem que perguntar tem que perguntar a quem lançou a notícia e que fonte é que ela recuperou porque nós do nosso lado não tínhamos foi colocada alguma questão para algum jornalista para corroborar esta informação? Muito obrigado Sr. Deputado Ora bem conforme combinámos temos a possibilidade agora de uma ronda de 3 minutos com resposta global pergunto se alguém quer utilizar essa possibilidade Ora bem Sr. Deputado Hortense Martins quer?